E um homem foi baleado depois de reagir a um assalto no centro da capital. A vítima é natural da Colômbia e foi abordada em uma escadaria nas imediações da rua General Osório. Dois homens teriam chegado, anunciado o assalto, mas como o homem reagiu, foi atingido com dois tiros, um na mão e outro na perna. O SAMU foi acionado e a boa notícia é que não há risco de morte. Os bandidos fugiram logo em seguida.